A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, atualizou a tabela dos valores do piso mínimo do frete. Vamos ao vivo então ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta. Ele traz as informações pra gente. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Pra gente entender melhor, a tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, determina o piso mínimo do frete para o transporte rodoviário de carga e foi divulgada com algumas mudanças. A partir da próxima segunda-feira, o custo passa a incluir também as diárias do caminhoneiro. As regras agora se aplicam a 12 categorias, com a inclusão de um novo tipo de carga, a pressurizada. Duas tabelas foram criadas para as cargas de alto desempenho, aquelas com menor tempo de carga e descarga. Foi incluída a atualização monetária de itens como pneus e a manutenção do caminhão. A nova regra não prevê no cálculo do piso mínimo a margem de lucro do caminhoneiro, nem os custos com pedágios ou movimentações logísticas complementares. Também não entram no cálculo as despesas de administração, tributos e taxas. Tudo isso deve ser negociado entre caminhoneiros e embarcadores. Quem contratar abaixo do piso mínimo fica sujeito à multa, que pode passar de 10 mil reais, Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.